Então, boa tarde aí, galerinha do 7º ano B. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E o que a gente tinha combinado semana passada era debater um pouquinho a respeito dessa questão 4 e 5 que temos aí na postilão número 2, na página 98, sobre as diferentes teorias sobre a chegada do homem aqui na América. E eu peguei alguns slides que têm uma montagem bem interessante para a gente conseguir entender e vai fazer um pouquinho de diferença. Então, eu vou estar compartilhando com vocês. Não sei te falar nada a respeito disso. Somente na escola poderá estar informado para vocês desse retorno, tá? Eu não sei. Eu não fui informada de nada. Não enxergou nada até a minha pessoa. Então, eu tenho aqui alguns slides. Depois eu mando o link para vocês. a respeito da origem do homem aí na América, né? Que aí ali na postila traz para a gente falar a respeito de algumas teorias, certo? E quando a gente... Isso, fala, isso mesmo, Antônio, na página 95. Então, aqui eu tenho algumas coisinhas para falar para vocês, que são as três teorias, mais ou menos, né? Que dizem respeito a como eles entendem que o homem chegou na América, né? Que são as duas perguntas que fecham o nosso capítulo a respeito aí das migrações que a gente pode estar falando, né? E levando um pouquinho aí das biodiversidades. Então, aqui está falando da ocupação, né? Em relação à cultura clóvis aí, a gente tem os artefatos aí sendo mostrados, né? Que são de pedras lascadas, né? Olha lá. Após muitos anos de estudos, arqueólogos perceberam que a única espécie humana que existiu na América foi o Homo sapiens. Isso significa que o homem moderno, não estou falando de nós, tá? Não está falando a respeito de nós, porque são milhares de anos atrás. Migrou para o nosso continente depois de ter se desenvolvido. Da onde? Na África, na Ásia e na Europa. Ah, João Doutor está aqui. Então, assim, fala-se a respeito disso aí que não tínhamos aqui a presença do homem moderno. Nós tínhamos aí a espécie do homem homo sapiens, né? Olha lá, no início do século XX, os cientistas acreditavam que as primeiras incursões de grupos humanos na América teria se iniciado por volta de 35 mil anos atrás, galerinha, tá? Há muitos e muitos anos atrás. Ou seja, eles acham que ali por volta da última era glacial foi a entrada do homem na América. Eles teriam vindo por onde? Pelo estreito de Bering, né? Teriam vindo da Ásia e entrado na América através do estreito de Bering, que estava congelado, eles falam, né? Aproximadamente aí 100 quilômetros de largura. Aí a gente vai ver algumas teorias explicativas da ocupação, né? O que que eles falam? Na década de 1930 foram descobertos. Como que eles vão começando... Deixa eu voltar um pouquinho. Como que eles vão começando a explicar algumas teorias? Através de artefatos. Porque como que a gente vai estudar algo que aconteceu milhares de anos atrás? Através dos vestígios, né? Que são os vestígios arqueológicos, né? Que os estudiosos de história, geografia, biologia, né? Arqueologia, né? Fazem, geralmente, excursões, né? Pra esses lugares e vão procurando vestígios que podem estar explicando a teoria que eles estão montando. Aí ele fala ali, ó. Foram descobertos artefatos de pedra perto da cidade de Clóvis, que é o estado do Novo México hoje conhecido, né? Nos Estados Unidos. Essas evidências da ocupação humana no continente datavam de 12 mil anos atrás. E eram as mais antigas encontradas até então. A cultura Clóvis era constituída por povos caçadores que produziam ferramentas em pedras. Que são as famosas pedras lascadas, né? Isso aí são evidências da presença daquele povo naquela região. Por isso que tem o nome da teoria Clóvis. E possuíam traços físicos semelhantes das populações asiáticas. Pronto, mas como que eles sabem que existiam esses traços físicos semelhantes às populações asiáticas? Por causa das ossadas achadas e estudadas naquele lugar, né? Tá lá, a primeira, que é a teoria Clóvis, né? A gente tem ali na nossa apostila também. As descobertas do Novo México, hoje é chamado de Novo México. Antigamente não era. Levaram à elaboração de uma das principais teorias sobre a chegada do homem à América, que é a teoria de Clóvis. Segundo essa teoria, o homem teria chegado à América entre 15 mil e 12 mil anos atrás, vindo da Ásia. Por isso que aquele povo, aquele povo, aquela pova, né? Aqueles povos, aquele povo que estava situado ali perto do Estreito de Berig, né? Eles tinham todo ali a fisionomia, o físico, né? Os traços, né? Através dos ossados, que lembravam o povo asiático. Posteriormente a teoria, né? Posteriormente teria se irradiado aí por toda a América do Norte. Primeiro foi lá, a América do Norte e a América Central. E depois vieram atingir aqui a região mais baixa, que é a teoria ali da América, da chegada da América do Sul, né? Foi um pouco mais tarde, por volta de 11 mil anos atrás. Qual que é a segunda teoria? A partir de 1970, essas teorias são bem recentes, se a gente for falar, né? Porque os estudos, como não tinham sido feitos ainda, né? Estudos para entender a colonização, a entender a chegada desses povos, esses estudos foram feitos no século XX. Então, são datados muito cedo esses estudos. E ainda tem muita gente que estuda sobre isso, viu, galerinha? Então, desculpa. A partir de 1970, novas descobertas arqueológicas em outras regiões da América, como o Monte Verde, que é situado no Chile, Aguazuque e Tequendama, na Colômbia, Taimã, Taimã, na Venezuela, e o Lagoa Santa e Minas Gerais, né? Lá dentro de Lagoa Santa, tem sítios arqueológicos, são estudados até hoje. Indicam aí a ocupação anterior à cultura clopes, que chegavam aí, né? Havia uma datação mais antiga, de 14.500 anos atrás. Então, essa é a segunda teoria. Os artefatos em pedra indicam o uso de técnicas mais simples. Indicando, assim, ocupações mais antigas do que a de clopes. Por quê? As ferramentas da população de clopes já eram umas ferramentas mais elaboradas, assim, dizendo. E quando eles descobriram, né? Nesses sítios arqueológicos de Monte Verde, entre esses outros aí, também do Lagoa Santa, eles descobriram artefatos mais simples, não eram tão elaborados como a da cultura clopes. Então, eles estimaram que a cultura clopes veio depois. E essa população que fez o uso dessas ferramentas mais simples, é que vieram antes. Então, vieram aí a povoar as Américas antes dessa cultura clopes. Então, a Nala, e já tem análise de restos humanos desse sítio, revela características físicas mais parecidas com a população. População de Oceania, da Oceania, a população da Oceania é a população ali que enquadra a Austrália, galerinha, tá? E da África. Prof, mas como assim? A Austrália não tem nada perto da África ali, né? Mas a gente tem que levar em consideração que antigamente, bem antigamente, né? Na formação que a gente pode falar da Pangeia, né? Era tudo grudado, com a movimentação das placas tectônicas, a movimentação das placas tectônicas e a atividade vulcânica, foi havendo aí uma modificação da superfície terrestre, né? E com isso foi separando aí os continentes também, né? E isso aí já é o papo para a professora de Geografia, de vocês falarem mais a fundo com vocês. Então, assim, essas características a gente pode adquirir, ter adquirido, né? E ter feito uma mistura dos povos e suas características lá atrás, tá, gente? Com base nessas novas descobertas, foi elaborada uma nova teoria. O homem teria chegado na América, né? A América pelo mar, vindo da Oceania e das ilhas do Oceano Pacífico. Então, eles estavam falando que teriam pessoas vindas. Isso, Antônio, isso exatamente. Essa teoria aí confirmou. Por quê? Porque os vestígios... Deixa eu ler o que o Antônio colocou, né? O Antônio colocou que essa teoria confirmou que a chegada dos homens às Américas aconteceu antes da data da chegada colocada aí, né? Da teoria de Clóvis, exatamente. Além de adicionar outras rotas, exatamente. Porque a teoria de Clóvis fala somente da entrada do homem na América pelo estreito de Berning, né? E aí, por essas outras teorias, a gente avalia e visualiza que outras rotas foram estudadas e são aceitas por muitos estudiosos, tá? Principalmente, galerinha, arqueólogos. Então, os arqueólogos que estudam através dos vestígios, né? A gente não pode falar tanto biólogo, mas tem biólogos especialistas, né? E entender a parte da arqueologia também, porque a biologia, ela é uma das... Como que eu posso dizer? Das disciplinas, né? Que a gente tem um leque muito amplo de atuação. Então, nós como biólogos, porque eu sou bióloga, né? A gente tem um leque muito diversificado para a nossa atuação. Então, eu posso estar atuando frente a estudos arqueológicos, sim. Porque a minha base de formação me dá esse respaldo. Então, se eu for levar para esse lado, eu vou ter que me especializar nisso. Então, eu tenho essa diversidade dentro da biologia, eu consigo ter. Então, mas assim, a gente não vê tantos biólogos assim atuando. Mas a gente vê mais a parte de arqueologia. Ah, professora, aqui no Brasil tem curso de arqueologia? Tem, tem curso de arqueologia aqui no Brasil, sim. Se eu não me engano, no Rio de Janeiro, na UFRJ. Não sei se alguma universidade de São Paulo tem. O que eu sei com certeza é que no Rio de Janeiro tem. E aí ele fala, por essas rotas alternativas, eles começaram a abrir, ampliar os estudos para entender essa chegada aqui desses homens nas Américas. Porque eles falaram assim, ah, mas será que só por isso aí, por terra? Não, pode ter chegado por mar. E essa terceira teoria aí, que é defendida pelo antropólogo, que também é uma forma de estudar e entender os antepassados. Ele, além de ser antropólogo, ele é arqueólogo, o Walter Neves. Defende que houve diversas ondas migratórias para as Américas, ocorridas em datas diferentes e compostas de grupos oriundos, tanto da Ásia, pelo Estreito de Bergui, quanto da Oceania. Por que ele fala a respeito disso, dessas diversas ondas migratórias? Quando a gente fala de migração, não é só bicho que migra, né? A gente tem migrações humanas. E quando a gente fala dessas diversas ondas, porque a gente tem dentro das Américas uma diversidade de estereótipos físicos muito grande. O que leva a entender a diversidade de migração lá atrás. Então, não pode ter sido apenas um povo, um tipo, que veio aqui e povoou as Américas. Não. Esse Walter Neves, ele bate em cima mesmo. Houve diversas ondas migratórias em várias épocas e de várias formas. Então, ele entende que isso influenciou bastante a diversidade que nós temos de genótipos, que são as nossas características físicas, principalmente na América do Sul. Porque nós temos na América do Sul uma diversidade física, genotípica. Genótipo e fenótipo vem de genética, galera. O genótipo é quando a gente está falando de características físicas. Cor de olho, cabelo, altura, peso, cor da pele. Tudo isso é o nosso genótipo. E quando a gente está falando disso, a gente tem que puxar lá atrás. De onde que vem tanta diversidade? Por que nós temos uma diversidade tão grande assim? Porque alguma coisa lá atrás influenciou. E o Walter Neves, ele fala dessas ondas migratórias influenciaram, sim, as características físicas da população pela mistura que houve. Então, aqui nesse mapinha, a gente tem aí essas setinhas. Eles falam de como que poderia ter acontecido a rota migratória. Os caminhos que o ser humano fez para poder chegar à América. E aí a gente entende que saíram de vários lugares. Eu tenho ali que saiu da Ásia, foi para o Oceano e veio para a América do Sul. E eu tenho ali da África, eu tenho Europa, Ásia, que passou ali e chegou na América do Norte. Tanto que eles falam que houve primeiro a chegada na América do Norte e Central e depois na América do Sul. Mas o Walter Neves fala que não. Ele fala-se, né? Ele tem debatido aí que aconteceu o quê? Tanto a chegada na América do Norte e Central como na América do Sul aconteceu quase ao mesmo tempo, por rotas diferentes. Então, pode ter acontecido, sim. Essa aqui é lá no Piauí. É uma pintura rupestre no Parque Nacional da Serra da Capivara, que foi achado lá. É um parque arqueólogo, né? De estudos arqueólogos, arqueológico, professora, se corrige, né? Vocês me corrigem, eu me corrijo. E esse parque, esse sítio arqueológico, ele é aberto ao público, né? Claro que atualmente não acontece isso em função do Covid-19, mas esse parque na Serra da Capivara, lá no Piauí, ele é aberto à visitação para as pessoas verem essas pinturas que estão espalhadas pelo parque. Em Minas Gerais, tem um lugar em Minas, ali perto de Lagoa Santa também, que existem vários sítios arqueológicos. Tanto que um dos problemas que a gente viu relacionado à força da natureza, quando nós estamos falando de rompimento de barreira, né? De barragem, que são ali os cataclismos que podem ter influência do homem ou não, quando tem essa influência. Lá em Minas, o problema maior, eles falam que determinadas barragens, se houver um rompimento, alguns sítios arqueológicos vão ser totalmente perdidos. Ou seja, estudos e vestígios arqueológicos que eles estão tentando preservar para entender a nossa história, podem ser perdidos para sempre, caso aconteça um cataclismo dessa forma. Uma barragem rompida, né? Como aconteceu em Brumadinho. Então, assim, eles estão tentando, de certa forma, levar determinados artefatos, que a gente tem que falar de forma correta, para museus, para que esses estudos possam acontecer. Mas quem faz esse tipo de estudo fala que nada melhor do que estudar na localidade onde foi achado esses vestígios. Por quê? Porque um vestígio pode estar sendo ligado ao outro, levando a entender a complexidade de várias teorias a respeito daquilo que está sendo estudado. Outras interpretações. Atualmente, já se conhece sítios arqueológicos com datações confirmadas em 15, 25 mil anos atrás. Sítios de Santa Eliana, Elina, Perdão e Mato Grosso, datam de 25 mil anos. Ou seja, vai contra a teoria de Clóvis. Sítios na Pensilvânia, nos Estados Unidos, 17 mil anos. E o sítio em Old Crown, no Canadá, de 25 mil anos também. Que é a mesma datação que nós temos ali na Santa Elina, em Mato Grosso. A polêmica ficou mais intensa com os estudos da arqueóloga franco-brasileira, da Niedeguidon, que é do Piauí, que ela faz. Segundo Niedeguidon, os vestígios encontrados nesses círculos, acúmulo de carvões, conjunto de pedras queimadas e pinturas rupestres, datam de pelo menos 48 mil anos, o que representaria os vestígios mais antigos da presença humana na América. Aí ela está batendo de frente com todo mundo. Segundo as datações de Niedeguidon, a ocupação do Brasil e da América do Sul ocorreu por volta de 50 mil anos atrás, colocando em xeque todas as teorias que falam que isso aconteceu em torno de 15 mil anos, 17 mil anos. Sugere, assim, que a chegada dos primeiros homens à América poderia ter ocorrido através das ilhas do Pacífico, em 80, 70 mil anos atrás. período em que, devido à glaciação, havia mais terras emersas, congeladas, tá? Assim dizendo. Levando em consideração o que a gente tem estudado, a gente pode entender que esses vestígios podem ser descobertas magníficas para entender a nossa história, né? E isso pode fazer entender as rotas migratórias que aconteceram dos humanos na época das eras glaciais. Porque se a gente for colocar 70, 80, 100 mil anos, estavam ocorrendo cataclismos que fizeram, né? Que forçaram os humanos a criarem rotas para sua sobrevivência. Lembra que a gente falou, eu não sei se eu falei na turma de vocês, que eu acho que foi na turma de vocês, quando Darwin estava estudando a migração de espécies, a evolução das espécies, né? E ele estudou através da migração. Então, como que ele estudou? Através da migração. Ele entendeu que só sobrevive o mais forte da espécie. Então, aquela espécie que possui exemplares que ficam vulneráveis a determinadas migrações podem levar à extinção da espécie. Isso fez com que a espécie fosse selecionando dentro dela própria apenas os indivíduos mais fortes, né? Isso vai na época do acasalamento. A fêmea, ela consegue identificar dentro da própria espécie qual é o macho que vai poder dar para ela uma prole que possa se desenvolver, né? E ser mais forte do que a anterior. É interessante porque, pronto, mas bicho não pensa, bicho não raciocina, mas bicho tem instinto, né? O instinto animal, nessa hora, fala forte pra caramba. Então, a gente leva a entender que a espécie, dentro dela própria, vai selecionando, sim, né? Para as próximas gerações serem passadas os genes dos indivíduos mais fortes. Isso é evolução. A professora quer dizer, então, que o homem parou de evoluir. Será que o homem parou de evoluir? Ou ele tem evoluído mais devagar? Porque as nossas evoluções, a gente não tem percebido de tão lentas que elas podem estar acontecendo. Nós evoluímos muito em relação à sobrevida, por exemplo. A gente pode falar que nós temos fatores que contribuem. Nós entendemos que temos fatores que contribuem para que eu tenha uma longevidade maior. Se a gente for pegar no início do século XVIII, início do século XIX, as pessoas morriam bem cedo. Por quê? Porque elas estavam mais suscetíveis às doenças. O que a gente faz? A gente faz com que o nosso organismo tenha um aumento do seu sistema imunológico. Como que a gente aumenta o sistema imunológico? Fortalecendo o nosso sistema imunológico. A gente pode passar esse fortalecimento de geração para geração? De certa forma, a gente pode passar através do conhecimento. Hoje a gente sabe que aqui no Brasil, vou pegar no Brasil apenas, tá, galerinha? Que a aposentadoria, ela está girando em torno de 60 a 67 anos. E só que a gente vê aumento da população idosa brasileira. A gente consegue ver que a população idosa está aumentando. Ou seja, está se diminuindo a população produtiva. Porque quando a pessoa está aposentada, ela sai da categoria de pessoa produtiva. Não, a gente não pode falar que a cada ano a gente evolui mais. Isso não é considerado evolução, Wesley. A gente tem que falar que a evolução do ser humano, ela é sentida a cada mil, cinco mil anos. A evolução do ser humano, ela não é datada de ano para ano. A gente não pode considerar isso, tá? Por isso que a gente acha que nós não evoluímos. Porque quando nós percebemos uma evolução na espécie humana, passou-se muitos anos para chegar àquela determinada evolução que faz diferença em nossa vida. Entenderam? Então aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Não vi ninguém participar. Achei que vocês iam abrir microfone, de conversar comigo. Mas tudo bem. Semana que vem, galerinha, estaremos iniciando a nossa apostila 3. Gostou, Antônio? Show de bola. Obrigado por ter participado aí, colocando o que você pensou aí no seu chat. Gostei. Mesmo que vocês não abram a câmera, eu sou apaixonada por essa turminha. Viu, galerinha? E o que eu quero de vocês? Ah, prof, mas a gente não tem apostila. Como que a gente vai acompanhar? Fiquem tranquilos. Caso vocês não estejam com a apostila, eu vou estar passando slides para vocês estarem fazendo anotações de vocês, mas a gente já vai sair iniciando. Uma diferença. Assistam ao canal do SAS, lá o portal do SAS, com a aula do capítulo 11. Façam as anotações, e semana que vem a gente tem a nossa aulinha referente ao capítulo 11 da apostila 3. Se Deus quiser, vocês vão estar com a apostila sim. Beijão para vocês. Um bom final de semana. Ô, professor, é terça, é que eu não vejo mais vocês, né, galerinha? Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.